Vocês dão uns apelidos para umas coisas que a gente acha muito simples lá em São Paulo, mas aqui vocês já chamam de outra coisa. Então é bem diferente isso. Primeiro, bergamota, que é o mais diferente, que pra gente é mexerica. Guisado, que é carne moída. Guisado pra gente é um prato completamente diferente. Deixa eu pensar, cusco, guaipeca, nenhuma dessas palavras eu conhecia. Cusco, eu achava que era tipo cuscu, sabe? Aí uma colega minha uma vez viu um cachorrinho na rua e falou, cusco. Aí eu fiquei, cusco? O quê? Tem até um negócio que o meu sogro me falou um dia, que ele falou assim, ai, pega o rabo quente aqui. Aí eu fui falar assim, o que é rabo quente, né? Aí ele mostrou que era aqueles negócios que você usa, que deixa o jarro de água em cima e esquenta. Eu já vim de lá falando tu, então, tipo, isso é normal falar tu. Só que aí eu falava conjugando o verbo direitinho. Porque lá no meu ciclo social e tal, a gente sempre falava tu conjugado. Tipo, tu vai, se tu queres, se tu pode. E aí quando eu cheguei aqui, as pessoas ficavam me olhando meio assim, tipo, hum, o que é que tu tá falando desse jeito? Fala direito. Aí agora eu não conjugo mais o verbo, agora eu falo tu vai, tu quer, tu pode. Você já parou pra pensar em como o nosso país é diverso? São mais de 8 milhões de quilômetros de extensão e 430 palavras catalogadas no nosso dicionário brasileiro. Por isso, não é muito difícil encontrar diferenças de uma região pra outra. É importante a gente também entender que o espaço da universidade, ele é um espaço que por constituição ele é universal. Então é importante que nesse espaço também, por isso é importante da nossa área, e a gente fala muito isso pros alunos, que a gente saia desse lugar, por exemplo, de que o falar é melhor, de que é mais prestigiado, que o outro fala estranho, e tente, por exemplo, observar a diversidade e a riqueza da nossa língua. Em um lugar como o FSM, que fica no interior do estado gaúcho, pessoas vêm de diversos lugares do país e o choque de cultura é perceptível. Além do jeito de falar, variam também os costumes. Bem interessante ver vocês tomando mate o tempo todo, no calor, porque quando a gente chega é verão ainda, né? E mesmo assim eu vi a gente tomando chimarrão e eu ficava tipo, tá calor, por que que estão tomando chimarrão ainda? Acho que esse costume que vocês têm de ir na grama no dia do sol e comer mexerica, bergamota, né? Que vocês chamam de lagartiar. Só que é estranho, porque tipo, quando eu penso em lagartiar, eu penso assim, com lagarto, né? Só que eu nunca vi um lagarto comendo mexerica assim na grama, então eu achei muito estranho. Eu acho bem interessante quando chega a semana farroupilha, as pessoas andando com as roupas típicas nas ruas. Eu acho que o maior choque inicial, e acho que foi o único na verdade, foi ver as pessoas andando piochadas na rua, porque na minha cidade tem CTG e então é uma coisa mais como uma vestimenta, um ritual assim, pra tu só ir dançar no CTG e tu não leva a vestimenta pra uso diário. Além disso, o clima subtropical do Rio Grande do Sul possui suas particularidades, com estações bem definidas o ano todo. Por um lado, o inverno é rigoroso, mas o verão é muito quente. Eu nasci em meio de calor, e aí eu passei mal de calor aqui, no primeiro verão que eu passei, porque é horrível, é muito abafado. Não é bom não. Tipo, na minha cidade, a média de temperatura é tipo, sei lá, entre 35 e 40, né? E daí, quando eu cheguei aqui em 2015, eu peguei, acho que zero, um, dois, então, pra mim foi bem impactante, assim, a temperatura, sabe? Eu achava que era só frio, frio, e cheguei aqui, era um calor extremo. Eu cheguei no verão, e era um calor, assim, super absurdo, e eu achava que era só frio, mas não. Então, aí depois, o frio veio, todo mundo ficou me avisando que ia ser frio, aí eu pensava, ah, não é possível que vai ser tão frio assim, porque olha esse calor, não é possível. Aí chegou o frio, quase morri. Quase morri congelada no frio. Aqui é dois extremos, né? Quando é muito frio, é muito frio mesmo, quando é muito quente, é muito quente também. Mas, assim, lá nunca chegou a menos três graus, assim, de madrugada, isso é impossível, sabe? E aqui é normal, assim, eu acordo de manhã, acordo seis, seis e meia, nossa, tá um frio do caramba, aí você tem que sair com três casacos, assim, e aí quando você vê no meio do dia, você tem que tirar tudo e achar um lugar pra colocar aquilo, porque é um calor desgraçado. Ir ao mercado, conhecer comidas diferentes, também pode ser uma tarefa interessante pra quem vem de fora. Quando eu fui comprar carne moída pela primeira vez, eu pensei, caraca, será que eu falo carne moída, será que eu falo guisada, será que eles vão entender se eu falar carne moída? Aí o moço foi e me perguntou o que eu queria, né? E eu fiquei, é... eu vou querer guisado. Feijão preto também não é muito comum lá, porque a gente come mais em feijoada. Lá, se for no almoço, na janta, o feijão, a gente come mais o carioquinha ou o fradinho também, até o branco. Mas aqui vocês só comem, parece que no almoço ou na janta é só feijão preto, só, só feijão preto. Aqui é a... o feijão preto lá é como se fosse o feijão de cor, vocês falam aqui. A gente come com essa frequência. Lá no Nordeste, a comida é muito mais, tipo, temperada e muito mais sal. Enfim, claro, aqui no RU a comida não é tão... o sal é mais equilibrado, assim, né? Mas, por exemplo, a questão da pimenta lá, enfim, tem outras ervas que põem na comida, assim. As comidas sempre têm o cheiro e o sabor mais forte, sabe? Lá é linguiçinha e aqui é salsichão e o pão francês, a gente chama de pão francês e aqui é cacetinha. Acho que esse foi um outro estranhamento que eu tive, das pessoas falando, ah, me dá dois cacetinhas. É diferente. E principalmente o churrasco, porque o modo de cozimento, eles colocam, vocês colocam a peça inteira na grelha e é bem diferente. No Rio a gente, geralmente, a gente coloca o churrasco bem em pedacinhos. Tipo, o Brasil inteiro conhece como açaí, mas a gente chama de jussara. Tem o festival da jussara e outra coisa também é que o açaí, geralmente, as pessoas comem ele doce, tipo, com granola, com mel, com essas coisas assim. E a jussara mesmo, ela é com farinha d'água salgada com camarão. É diferente até o jeito de comer. Mas estudar em um lugar tão diferente do que está habituado não é algo tão ruim. Eu gosto bastante, porque ao mesmo tempo que você está indo em um lugar novo, conhecer, você tem a chance de, tipo, falar com outras pessoas que vivem de uma maneira bem diferente de você, tem tradições diferentes de você e você acaba agregando isso, querendo ou não, para a sua vida, sabe? Uma experiência cultural e pessoal muito legal, engrandecedora, conhecendo várias pessoas de diferentes costumes, e não só do Rio Grande do Sul, mas várias outras de outros estados também, achando bem interessante, bem enriquecedor. Eu vim para um lugar super diferente, achando que não ia achar nada assim que eu pudesse me identificar. Aí eu cheguei aqui e tinha várias pessoas de Minas Gerais, sabe? Do meu curso, da minha turma. E eu tenho até um colega de apartamento que mora como Iquê de Minas Gerais. Então, eu acho que isso não me deixou, não deixou eu me perder, sabe? No meio de tudo e tal. Eu acho que isso que me ajudou a não achar tão estranho. Acredito, assim, que quando eu voltar para o Nordeste, ou assim como se eu for para qualquer outro lugar, eu acho que todo esse conhecimento é uma bagagem que a gente vai levando, assim, e é super importante a gente ter contato com outras realidades, né? Eu aprendi muita coisa desde que eu cheguei aqui. Desde palavras diferentes, a expressões, a comidas, a formas de se comportar e etc. E é muito engrandecedor isso, sabe? De você poder receber essa cultura e aprender com ela.